Bater de pé direito, concentrado, vai pra fazer a cobrança De pé direito pra o time do Atlético, deu a paradinha Bateu pra o gol, tá lá dentro Gol do Atlético Reninha cobrando o pênalti quando o meu cronômetro ia marcando 42 minutos da etapa complementar O time do Atlético conseguiu de pé